Os Gideões Internacionais são homens de negócio e profissionais cristãos empenhados na salvação dos perdidos através de testemunho pessoal e da distribuição da Palavra de Deus. Desde 1899, o Ministério de os Gideões Internacionais tem se expandido e hoje atua em 200 países e territórios e a cada segundo de todos os dias distribui mais de duas cópias da Palavra de Deus em mais de 95 idiomas. Os Gideões concentram-se nas distribuições em áreas específicas como órgãos públicos, hotéis, pousadas e albergues, escolas, faculdades e universidades, penitenciárias e cadeias, militares das forças armadas e policiais, hospitais, casas de repouso, consultórios médicos e veterinários e abrigos para vítimas de violência. Já distribuímos mais de 2 bilhões de escrituras ao redor do mundo. Nossa missão é alcançar os perdidos para Cristo e, desse modo, alcançamos os mais distantes lugares do mundo onde a maioria das igrejas não pode ir. Por esta razão, geralmente somos chamados de braço missionário da igreja local. Os Gideões, em nome das igrejas, distribuem a Palavra de Deus em cumprimento à grande comissão a nós deixada pelo Senhor Jesus Cristo. No Brasil, anualmente, mais de 7 milhões de pessoas recebem gratuitamente um exemplar do Novo Testamento. Juntos, vamos espalhar as boas novas do Evangelho.